Olá, muito bom dia, boa tarde ou até boa noite, sejam todos bem vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Bom dia para você, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te convida a continuarmos Eu não vou dizer para você que eu estudo, não, mas é simplesmente um conhecimento mais da palavra de Deus Estamos nos baseando no livro do Apocalipse, porque é praticamente o livro no qual nos dá o alerta de tudo que nós fazemos De tudo que nós podemos fazer ainda, do nosso futuro, as coisas que em breve irão acontecer Meu amado irmão, minha amada irmã, seja todos bem vindos na santa e gloriosa paz do Senhor E já pedi para você, aproveitando o ensejo, já pedi para você se inscrever no canal Nos ajudar aí, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, clicando no gostei Clica no gostei, que assim o Youtube também mandará esse vídeo, nos ajudará a mandar esse vídeo para mais pessoas Para que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, inscreva-se, compartilhe, clique no gostei, né? Você nem assistiu o vídeo ainda, não sabe se vai gostar, né? Mas vai gostar sim, tá? Aí já aproveita e já se inscreve aí, me ajuda aí, tá? Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida Mas nós estávamos falando, nós fizemos uma palavra, trouxemos uma palavra para você do livro do Apocalipse Que muitas pessoas às vezes tem medo de ler, tem medo das consequências Não é nada disso, é um livro de bênçãos, é um livro da revelação de Jesus Cristo para nós Principalmente para nós que somos cristãos, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida Não precisamos temer, porque temos que ler, estudar, orar, pedir a Deus entendimento Estarmos diante da presença de Deus, o nosso Deus não vai nos assustar Tem gente que fica assustada com o livro do Apocalipse, com medo das coisas que vão acontecer Se o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus 24, ele já nos diz que aconteceria No livro de Daniel também tem muitas coisas que Daniel falou que ia acontecer, já é profético, né? E também agora no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo nos diz o que vai acontecer Como é bom, se vai acontecer alguma coisa, você vai saber de tudo o que está acontecendo São livros escritos em simbologias, livros escritos em símbolos e muitas coisas, né? Palavras como assim, como o Senhor falava em parábolas E justamente isso, você, meu amado irmão, que é evangélico, que é crente Você tem que estar preparado, viu? Você não precisa se preparar não Você tem que estar preparado porque os dias estão aí Tudo que vai acontecer, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo nos fala Na palavra dele, no livro do Apocalipse Nós estudamos, falamos das igrejas, dos problemas que elas tinham Que são praticamente todos os problemas de hoje O Senhor Jesus Cristo, ele conhece tudo, ele conhece todos os problemas da igreja O que a igreja faz certo, o que a igreja faz errado As doutrinas dos homens infiltrados dentro da igreja Que não fazem bem para os cristãos, não fazem bem para as pessoas que realmente Aceitaram o Senhor Jesus Cristo e querem seguir a sua palavra Obedecer as suas leis, os seus mandamentos Os homens infiltram palavras dentro da igreja Que você, às vezes, fala Mas isso aqui não está na Bíblia Você fica confuso Mas, meu amado irmão, minha amada irmã Não precisa obedecer as leis dos homens Lógico, você está debaixo da lei de uma igreja Você vai ter que obedecer a igreja Senão você fica uma pessoa assim até As pessoas vão até te olhar de lado O problema da humanidade é que a humanidade gosta muito de julgar Julgar as pessoas pelas atitudes, pelo modo de viver Coisas terríveis que acontecem Mas a igreja de Deus é santa Mesmo fazendo essas coisas que, às vezes, não agradam a Deus Como aconteceu nessas igrejas que nós falamos antes Antes, né? As quatro igrejas Nós vamos entrar A última que eu falei foi a igreja de Tiatira Que conhece o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Cristo falando Falando para entregar a carta para João Para João entender o que estava acontecendo Na visão que ele teve Que ele foi arrebatado aos céus Para, justamente, para falar da palavra de Deus Dos acontecimentos futuros Que iriam acontecer na terra E, assim, muitas pessoas acham que o Senhor Jesus Cristo Já veio condenar a igreja Veio condenar a terra Não, não é nada disso O Senhor Jesus Cristo Ele veio dar um alerta E nos corrigir de tudo o que fazemos Às vezes, fazemos coisas erradas E o Senhor puxa a nossa orelha mesmo Ele puxa a nossa orelha mesmo Porque ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor Supremo Nosso Senhor Jesus Cristo Ele pagou um preço muito alto A preço de sangue E como diz a igreja de Tiatira O Senhor falando Conheça as tuas obras E o teu amor A tua fé O teu serviço A tua perseverança Sei que as tuas últimas obras São as mais numerosas Que as primeiras Então, continua o trabalho Da igreja de Tiatira Está trabalhando bem É elogio Mas tem contra ti Agora vem, né Tem contra ti Que toleras a mulher de Isabel A falsa profetiza Assim diz o Senhor Ela ensina e seduz os meus servos A se prostituírem E a comerem coisas sacrificadas Às ídolos Isso aqui tem um ensinamento Muito profundo Porque Ela seduz os meus servos Quem são os servos? Aqueles que estão na igreja E pode ser uma simbologia também Essa de Isabel É tudo o que está acontecendo Mas para isso Meu amado irmão Minha amada irmã Você precisa ter um estudo Profundo do Apocalipse Aqui não tem como Continuar Fazer um estudo Assim Porque nós temos tempo aqui Tem muitas coisas Que poderão acontecer Mas é importante Que você tenha a Bíblia E faça um estudo Do Apocalipse Com pessoas preparadas Professores Que realmente Podem te ensinar Entendeu? Eu não sou professor do Senhor Eu sou seu irmão Em Cristo Jesus Lanterlings Que estou te dando Essa palavra aqui Falando da palavra de Deus Do livro do Apocalipse O conteúdo total Do Apocalipse É uma revelação de Cristo Acerca de si mesmo Ele fala de si mesmo Ele é o sumo sacerdote Ele é o nosso Deus Todo poderoso Ele venceu Todas as barreiras Assim como o Senhor Jesus Cristo venceu Ele é o sumo sacerdote Que tem o ganho A vitória Sobre o pecado E a morte Para conceder Luz Força E livramento Ao seu povo O Senhor Jesus Cristo Nos concede Tudo isso Ele é o Cordeiro De Deus Ele é vitorioso No trono Como que Se representasse Da humanidade Ele é o nosso salvador Ele é o salvador Do mundo Ele está sentado No trono O Senhor É maravilhoso Ele é o nosso Deus Nos protege É o protetor Da humanidade Salvador do mundo A preço de sangue Ele pagou Naquela cruz Para salvar o mundo Mas ele venceu Ele também É o Senhor Do nosso futuro O Senhor Jesus Cristo Ele é o nosso Senhor Nosso presente Passado Nosso futuro É o Senhor Jesus Cristo Ele também é o Senhor Das nossas vidas E do nosso futuro Ele é o Rei Vindouro Que levará Seus seguidores Os pessoas que aceitaram O Senhor Jesus Cristo Dobraram os seus joelhos Obedeceram as suas leis Aceitaram como o Senhor E salvador Na sua vida Foram batizados Em nome do Senhor Jesus Cristo Será salvo Ele os levará Os seus seguidores Para o reino celestial E destruirá Todos que se Identificarem Com o pecado Então meu amado irmão O Senhor Jesus Cristo Ele é o nosso Deus O inimigo de Deus Satanás está furioso Porque a palavra de Deus A Santa Bíblia O desmascara Em Apocalipse 12 10, 12 Por isso tem tratado De disseminar A errônea A ideia de que O Apocalipse É um livro Incompreensível As vezes O inimigo de Deus Ele põe na sua cabeça Que é um livro Que você não vai entender Nunca Não, não faça isso Mas as santas palavras As santas escrituras Nos dão a chave Para entender Os símbolos apocalípticos Pelo que se torna Um livro aberto A compreensão De Você estudar A palavra de Deus E ser sincero com Deus Peça entendimento a Deus Que Deus vai te mostrar Como eu falei Esse negócio De você ficar com medo De ler o Apocalipse Porque é muito pesado Essas coisas Nada disso não Isso é um inimigo de Deus Que coloca na sua cabeça Para você não ler Para você não estar preparado Nas coisas que virão no fim Veja bem O que aconteceu em 2020 Fomos pegos de surpresa Com esse Covid Meu Deus Está na Bíblia gente A palavra de Deus Diz que Mateus 24 Nos diz que Haverá pestilências Quantas Coisas de pestilência Já aconteceram no mundo E nós estamos passando Por mais uma Teve a peste negra O ebola Teve a peste da AIDS Que matou para caramba Acho que foi uma das que mais matou A AIDS Ainda continua matando Então as pestilências Estão aí Jesus falou Mas ele nos protege Nós precisamos dobrar Os nossos joelhos E pedir proteção Salmo 91 10 Diz Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará A tua casa Praga nenhuma chegará Até você Porque você precisa orar Meu amado irmão Quem nos protege Diz isso tudo Diz isso tudo Dessas pestilências Dessas maldeficências É o nosso Deus É o Senhor Jesus Cristo É o Espírito Santo Que está conosco A vacina é boa Ótimo Vai Lógico Foi justamente O entendimento que Deus Deu para os cientistas É o nosso livramento Mas temos que em primeiro lugar Dobrar os nossos joelhos Vamos receber a vacina sim É E pra glória de Deus Vamos nos livrar Desta peste maldita Jesus Cristo Ele mostra os seus servos Ele falou em parábolas Para que as pessoas Entendessem Somente aqueles Que estavam relacionados As coisas espirituais Pra você entender as coisas de Deus Você tem que estar em oração Em espírito Ore ao Senhor Em espírito E em verdade Não façam como os fariseus Que jogam o peito pra frente E oram pra que todo mundo veja Inclusive eles tinham até uma bolsinha Carregavam algumas coisas lá Eu não posso entrar nessa parte Porque o que nós temos que falar hoje É outra coisa Mas do tamanho que eles carregavam Aquela coisa É o tamanho do pecado deles Olha só Então eles Por exemplo Quem carregava uma coisa grande Estava cheio de pecado Então o pessoal olhava bem de lado já Você mostrava O tamanho do seu pecado Para o mundo Para as pessoas E para eles E se escondia de Deus Se o apocalipse Tivesse sido escrito assim Eu já até falei isso aí Na linguagem Entendível Literal Que Há muitas pessoas Que muitos inimigos Aquele tempo Pessoas que judiavam Dos cristãos Matavam os cristãos Imagina a palavra de Deus Eles rasgariam Queimaria Os inimigos de Deus O teriam destruído Deus na sua sabedoria Apresentou suas mensagens Numa linguagem compreensível Somente Para quem? Para os seus servos O Senhor Esse livro do apocalipse É um livro da revelação É um livro aberto É o desdobramento Como se diz na palavra É um desdobramento Para que? Para que você entenda Quem vai entender esse livro? Os servos do Senhor Os servos de Deus Aqueles que Aceitaram o Senhor Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador O Senhor está no céu Ao lado do nosso Deus No seu trono E ele enviou o Espírito Santo Porque ele disse Eu não vou deixar você sozinho Imagina Você tem um mestre Você está seguindo o mestre E o mestre morreu O que aconteceu? Acabou tudo Com todos os mestres Menos com o Senhor Jesus Cristo Porque ele Vivo está O Senhor vivo está E deu esperança Para os seus discípulos Deu esperança Para toda aquela humanidade O qual via Os milagres Que ele fazia As palavras Que ele falava Do reino de Deus Do Pai Eterno Só palavras boas Palavras que o povo seguiam E mais ainda Completando tudo isso Nos tempos em que Jesus Cristo Pregava o reino de Deus Ele fazia milagres As pessoas iam mais Lógico Atrás de milagres Como hoje Talvez você vai 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 Cuidado meu Amado irmão Cuidado minha Amada irmã Leia a Bíblia Não vá atrás de homem O homem é falho O homem é enganoso Ele fala Vá atrás do Senhor Nosso Deus Deus é Espírito Importa que os seus adoradores O adorem em Espírito E em verdade Assim como o Senhor Jesus Cristo Também O Espírito Santo Também Você tem que Estar em Espírito Buscando a Deus Corpo, alma e Espírito Você cuida do seu corpo Você cuida da sua alma E o seu Espírito Como é que está? Você precisa cuidar do Espírito Como? Orando Buscando a Deus Partes do livro de Daniel Foram seladas Até o tempo No fim Daniel 12, 4 O livro do Apocalipse É porém um livro Aperto Para as pessoas Que realmente Buscam a Deus Que deve ser proclamado Até os confins da terra Até o fim dos tempos O livro do Apocalipse Está aí Tudo passará Menos as palavras Do Senhor Menos a palavra de Deus Passará Depois de Que foram Decretadas Essas partes Olha só Em 1798 Foram desceladas As partes seladas Do livro de Daniel E elas tem sido proclamadas Junto com o Apocalipse É junto Apocalipse e Daniel Esses dois livros Revelam o tempo Que nos dizem Claramente Que a volta De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Está próxima É isso que nos interessa O Senhor Jesus Cristo Ele está voltando Inclusive O nosso programa É Palavras de Esperança Jesus Cristo Está voltando As coisas O Senhor Jesus Cristo Ele nos anuncia Em Mateus 24 No livro do Apocalipse No livro de Daniel Tantos outros livros Que nos dizem As coisas Que brevemente Devem acontecer As coisas Que vão acontecer Como é bom você Saber Deus falando pra você Olha não faça isso Porque vai acontecer isso Então você faça sim É assim que Deus faz Ele te mostra O lado que você tem que ir E você ser forte A mensagem De todo o livro Do Apocalipse Gira em torno Do interesse Pela prontidão diária Encontro com o Senhor Nosso Deus No fim dos tempos Em Apocalipse 11 1 e 3 É apresentada a ideia Da proximidade Que foram mostradas A João Foi tudo revelado A João João teve um arrebatamento Ele foi O Senhor Jesus Cristo Mostrou tudo pra ele Escreve João As cartas As sete igrejas As coisas Que em breve Devem acontecer As quais Eram coisas Urgentes Pois o fim do tempo Está próximo Os eventos finais Com certeza Vão ocorrer No planeta Terra Lógico Devemos focalizar Em quem está vindo Que é o Senhor Jesus Cristo Ele virá E não apenas No que Nos eventos Que virá Dos eventos finais Não precisa Você ficar preocupado Com os eventos Que vão vir Mas se impedir Ao Senhor Ora vem Senhor Jesus Cristo Você tem que tomar Muito cuidado Porque as vezes Nós passamos Com muitas coisas E as vezes As televisões Nos mostram Só coisas ruins Crimes Problemas Morte Essas coisas Fica fácil Diz Não faz bem Pra você Entrega teu coração A Deus Aceite Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Na sua vida E você vai Entender Tudo o que Deus Traz pra você Tudo o que o Senhor Nosso Deus Ele nos mostra Nestes livros A mais elevada De todas as ciências É a de salvar Almas A maior obra Que podem aspirar Criaturas humanas É a obra De atrair Homens Do pecado Para a santidade Precisamos estar Juntos Com o Senhor Nosso Deus Sem diminuir A importância De falar As pessoas Sobre os eventos Nós não precisamos Ter medo De falar Não Que Deus Nos dê O entendimento Nos dê A certeza Para que nós Possamos Falar Que Cristo Está voltando Nosso Senhor Nosso Salvador O mundo Vai parar Com todas Essas coisas Vocês vejam O que acontece Hoje Hoje em dia As pessoas Homens Homens E suas leis Já estão até Que está escrito Na palavra também Já estão até Indo contra a igreja São homens maus Indo contra a igreja Ai daquele Que for contra a igreja O Senhor Nosso Deus Vai exterminá-los Vai exterminá-los Com o sopro De sua boca Então Meu amado irmão Nós estamos vivendo Tempos difíceis Estamos em tempos De fazermos uma reflexão Na nossa vida Sim Como eu falei Nós estudamos Assim um pequeno Estudo Uma pequena leitura Do Apocalipse Um O início de tudo Expliquei no vídeo anterior E já falamos também De quatro igrejas No livro Do Apocalipse Capítulo 2 No programa passado Nós vamos Dar continuidade Aqui Falando Falamos da igreja De Tiatira No qual Da Jezabel Aquela Que Corrompia As pessoas Dentro da igreja Dizendo que era Profetisa E não era Prostituta E também Comidas Oferecidas Aos ídolos Coisas que não Agradavam a Deus E nós vamos agora Meu amado irmão Minha amada irmã Foi só uma pequena Introdução Vamos dar O continuação Desta palavra Do livro do Apocalipse Para que você possa Se preparar Entender Ter a sua Bíblia Na mão Tenha a palavra de Deus Você lendo a palavra de Deus Estudando Orando Você vai guardá-la No seu coração É importante você Guardar a palavra de Deus No seu coração Assim como o rei Davi fez E para a glória de Deus Então vamos ao Apocalipse 3 E ao anjo da igreja Que está em Sardes Escreve isto Assim diz o que tem Os sete espíritos de Deus Os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as tuas obras E tens nome de que vives E estás morto Se vigilante E confirma Os restantes Que estavam para morrer Porque não achei As tuas obras perfeitas Diante de Deus Lembre-te pois Do que tens recebido E ouvido E guardo E arrepende-te Se não vigiardes Virei sobre ti Como um ladrão E não saberás A que hora Sobre ti virei Mas também tens Em Sardes Algumas pessoas Que não se contaminaram Com as suas vestes E comigo Andarão de branco Porquanto são Dignas disso O que vencer Será vestido De vestes brancas E de maneira nenhuma Arriscarei O seu nome Do livro da vida E confessarei O teu nome Diante do meu pai Diante dos seus anjos O que tem ouvido Para ouvir Ouça O que os espíritos Ouça o que o espírito Diz às igrejas Meu amado irmão Minha amada irmã Olha só o que o senhor Nos diz aqui Na igreja Di Que está em Sardes Assim diz o senhor Os sete espíritos De Deus Assim diz o senhor Jesus Cristo Que tem os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Que está no capítulo 1 Foi revelado a João Conheço as tuas obras Igreja de Sardes Que tens nome De que vives Mas estás morto Eu estava meditando Assim ontem mesmo Eu estava vendo isso aqui Eu vi que tem tanta igreja Que diz né A igreja viva A igreja Né É mais ou menos assim A igreja viva A igreja de Deus A igreja viva Olha só a palavra do senhor O que é que nos diz né Que tu diz no teu nome Que estás viva Mas estás morta Assim a palavra dirigida Totalmente a igreja Conheço as tuas obras Sempre sempre o senhor Está falando Porque ele conhece a igreja A igreja é dele Ele conhece Conheço as tuas obras E que também tu tens nomes De que vives Mas na realidade Tu estás morto Se vigilante E confirma Se vigilante Para sermos vigilantes E confirma Os restantes Que estavam para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus É aquilo que eu falei Igreja hoje em dia É falha Nós temos problemas Somos pecadores Somos seres humanos Mas temos que Ver o que o senhor nos diz A sua palavra nos corrige Nós precisamos nos corrigir Para sermos Não sermos dignos Porque não somos Mas pela misericórdia de Deus Nos apresentar Diante do senhor Pelo menos Limpo Livre do pecado E das coisas ruins Que a gente Às vezes faz né Lembra do apóstolo Paulo Eu faço coisas ruins Mas eu não quero fazer E eu quero fazer coisas boas Mas as coisas boas Eu não faço Lembre-te pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não vigiares Virei sobre ti Como um ladrão E não saberás A que horas Sobre ti virei Olha só Então o que o senhor Está dizendo aqui Nesta palavra O senhor está revelando Para que João fale A igreja Que a igreja recebeu Coisas boas Recebeu palavras boas Recebeu palavras boas Palavras que No qual Conserta-os Para eles viverem Perfeitos Diante da presença De Deus Pois Eu sei muito bem Lembra-te Lembra-te Pois Do que você tem recebido E ouvido E guarda-o Se o senhor pede Para guardar Porque são coisas boas E arrepende-te também Ele pede ainda Para se arrepender E se não vigiares Você tem que vigiar Orar Buscar a Deus Está perfeito Diante da presença de Deus Porque Deus é santo Virei sobre ti Como ladrão Se você não obedecer As minhas leis Os meus mandamentos Não for correto Nas suas atitudes Tem muitas coisas Que às vezes Nós pensamos Que são coisas santas Principalmente nas igrejas Olha não sou eu Que estou falando Não tá É a palavra de Deus Que está corrigindo você Corrigindo a igreja Nossos tempos também Viu Então o senhor Diz que virá Assim como Um ladrão Não saberá A que horas Venho sobre ti Mas também Tens em Sardes Algumas pessoas Que não se contaminaram Tem pessoas Que vigiaram Que estão orando Buscando a Deus Não se contaminaram E suas vestes Não contaminaram Suas vestes Não se contaminaram E comigo andarão De branco Porquanto são Dignas disso Ao que vencer Será vestido De vestes Brancas De maneira Nenhuma Arriscarei O seu nome Do livro Da vida Olha que maravilha De maneira Nenhuma Arriscarei O seu nome Do livro Da vida Então Jesus Cristo As vezes as pessoas Aceitam o senhor Jesus Estão na igreja Pregando Cantando Glória a Deus Orando Orando em língua Pulando Rolopiando Dá testemunho Sou O servo de Deus O altíssimo Estão fazendo as coisas Mas mediante as coisas As tribulações Mediante as coisas Principalmente agora Nos nossos tempos Cai Aí não quer mais saber de Deus Não quer saber de igreja Não quer saber de nada mais Quer viver de acordo com o mundo Porque Não confiou Não acreditou No poder de Deus E na palavra Que o senhor Jesus Cristo Nos dá E o senhor diz Ele tem o poder Meu amado irmão Ele jamais De maneira nenhuma Arriscarei O seu nome Para os seus servos Do livro Da vida E confessarei O seu nome Diante Do pai E diante Dos seus anjos Olha que maravilha Mas as pessoas Que realmente Não quiseram Saber de Deus Não venceram Não estão aptos A seguir A entrar no exército De Deus Deus os riscará O seu nome Do livro da vida Isso é triste As pessoas Que conheceram a Deus Aceitaram como o senhor E salvador da sua vida E voltaram para trás Depois agora Não quer saber de mais nada Se esfriaram Mediante um O primeiro Vamos falar Nos nossos tempos O primeiro Problema grave Que está acontecendo O grave do covid Que Muitos grandões Aí Tribulosos Estão fechando As igrejas Entendeu O que que isso aí Vai acontecer Vai acontecer O esfriamento Da fé do povo E Deus fala O vencedor Te darei a coroa Da vida Jamais Tirarei o seu nome Do livro da vida Também Mas as pessoas Que negarem A Cristo Esse vai ser Riscado o nome Você não vai ser Salvo mais É triste Falar isso pra você Eu gostaria Que você Voltasse Revesse Sua vida Fizesse a reflexão Na sua vida E voltasse Voltasse Então assim Ao primeiro amor Como diz a palavra De Deus Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Continuando então E ao anjo da igreja Que está em Filadélfia Escreve isto Assim diz O que é santo O que é verdadeiro E que tem a chave De Davi E que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre O nosso Senhor Jesus Cristo Ele tem A chave De Davi A chave Da vida Que ninguém Abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre É o Senhor Nosso Deus Que tem o poder A porta Que Deus abre Ninguém pode fechar E a porta Que Deus fecha Ninguém pode abrir Conheço as tuas obras Essa igreja É a igreja de Filadélfia Conheço as tuas obras E eis que Diante de ti Coloquei Uma porta aberta E ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardastes A minha palavra E não negastes O meu nome Olha, elogio Sempre como eu falei Às vezes o Senhor Jesus Cristo No começo Nas revelações Que deu a João Ele elogia Mas depois ele fala Para você se consertar Eis que eu farei Aos da sinagoga De Satanás Aos que dizem Judeus E não são Mas mentem Eis que eu farei Que venham E adorem Prostrados A teus pés E saibam Que eu te amo Como guardastes A palavra Da minha paciência Também eu te guardarei Da hora Da tentação Que há de vir Sobre todo o mundo Para tentar Os que habitam Na terra Eis que venho Sem demora Guarda O que tens Para que ninguém Tome a tua coroa A quem vencer Eu farei Coluna No templo Do meu Deus E dele Nunca sairá E escreverei Sobre ele O nome Do meu Deus E o nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Do céu Do meu Deus E também O meu Novo nome Quem tem Ouvidos Para ouvir O que o Espírito Diz As igrejas Então ouça Que palavras Maravilhosas A palavra De Deus Ela nos diz No livro Do Apocalipse Que o Senhor Ele elogia Como eu falei Elogia a igreja Mas depois Ele conserta Pede o conserto Para a igreja Se conserta E essa igreja Nos tempos Dos judeus Vocês ouviram Os que se dizem Ser judeus E não são E mentem Então Muitas coisas Acontecem hoje Traduzido Para os nossos dias Muitas pessoas Que se dizem Crentes Servos de Deus E fazem tantas Coisas erradas Mas essas coisas erradas Pelo menos Se fizessem em secreto Eles poderiam Fazer em secreto Mas Deus vê Você sabe que Deus Tudo vê Mas eles fazem Abertamente As pessoas Não dão testemunho São crentes Que não dão testemunho Eu estou falando Crente generalizado É crente Às vezes é católico Adventista Presbiteriano Batista Por aí vai indo As igrejas Que estão em evidência Hoje Às vezes a pessoa Se mostra Ser um crente Um fervoroso Um homem de oração E às vezes não é Enganam Entendeu Tem que saber disso Você tem que ter O discernimento Mas a Deus Ninguém engana Viu Ao que vencer Eu farei coluna Do tempo Olha o que Deus Nos diz Para nós Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Depois você volta Faz um estudo Bem profundo Tá bom Nesse estudo Desta igreja Que eu acabei De falar Para você A igreja De Filadélfia Porque O nosso programa Aqui ele é Só mais mesmo Para a gente ler A palavra de Deus E passar Mas você tem que Fazer um estudo Porque o Senhor Diz na sua palavra Que você tem que Realmente Buscar a palavra De Deus Para ter o entendimento O meu povo Foi enganado Por falta de conhecimento Como diz no livro De Joel Então continuemos Aqui é só uma pincelada É importante Você pegar a Bíblia Sagrada E fazer um estudo Sobre o Apocalipse Que é o mais interessante Porque é o nossos tempos Vai falar dos nossos dias De tudo que vai acontecer Que já aconteceram Tantas coisas A igreja vai vindo As sete igrejas A revelação Que Jesus Cristo A revelação De Jesus Cristo Que deu a João Ao discípulo amado Do Senhor Mais de 90 anos E ele teve Essas visões Conforme diz Até no livro de Joel Mesmo Que fala das visões Das pessoas Vossos jovens Terão visões E sonharão Os vossos velhos Mas meu amado irmão Minha amada irmã Isso foi a revelação Direta Do Senhor Jesus Cristo Deus deu Esta revelação Para Jesus Cristo O qual o Senhor Jesus Cristo Diz João Escreve As sete igrejas Que estão na Ásia Consideramos E falamos As sete igrejas Do Apocalipse Então meu amado irmão Tem muita coisa Não é uma pinceladinha Que você vai entender Não É bom você fazer Um estudo profundo Com pessoas Que realmente Falam da palavra Tem tantos vídeos No Youtube Mesmo aqui Que você pode estudar A palavra de Deus Principalmente o livro Do Apocalipse Puxa aí no Youtube Estudo sobre o Apocalipse Com pastores sérios Cuidado viu Tem pessoas que falam Que os quatro cavaleiros O cavaleiro branco É Jesus Tem outros que já falam Que o cavaleiro branco É o anticristo Então você tem que Tomar cuidado É isso aí Entendeu Então faça O estudo Com o discernimento E com pessoas Que tem compromisso Com Deus Senão você será enganado Cuidado Tá E é o anjo da igreja Olha vamos pra Laodiceia É o anjo da igreja Que está em Laodiceia Quem é o anjo da igreja Meu amado irmão Se fosse hoje É o pastor Da igreja É o anjo da igreja É o pastor Não tem outro modo Você acha que Deus Vai enviar o anjo Mesmo pra estar lá Não O Senhor Jesus Cristo Já não diz Escreve ao anjo Tá vendo Que maravilha Deus ele considera O pastor da igreja Como o anjo da igreja Nas palavras que eu estou lendo aqui Entendeu Ao anjo da igreja Que está em Laodiceia Escreve isto Assim diz O amém A testemunha fiel E verdadeira O princípio Da criação de Deus É o Senhor Jesus Cristo Falando Conheça as tuas obras Que nem és frio Nem quente Quem dera Que foras frio Ou quente Assim Porque és morno Tu és morno E não és frio Nem quente O Senhor gosta Mesmo de frisar Explicar direitinho Não és frio Nem quente Vomitar-te Ei da minha boca Assim diz A palavra de Deus Como dizes Rico sou E estou enriquecido E de nada Tenho falta E não sabes Que és um desgraçado E miserável E pobre E cego E nu Aconselho-te que De mim Cumpres Ouro Provado No fogo Para que Te enriqueças E roupas Brancas Para que Te vistas E não Apareça A vergonha Da tua nudez E que Unjas Os teus olhos Com colírios Para que Vejas Outrora Essas aqui Já praticamente É a igreja Dos nossos tempos Eu repreendo E castigo A todos Quanto amo Se pôs Zeloso E arrepende-te Eis que eu estou A porta e bato Olha o Senhor Está a porta e bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei Em sua casa E com ele Cearei E ele Comigo Ao que vencer Lhe concederei O que se assente Comigo No meu trono Meu Deus Assim como Eu venci E me assentei Com meu pai No meu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Meu amado irmão Minha amada irmã Essa igreja aqui Essa igreja Laodiceia É praticamente É praticamente a igreja Dos nossos tempos Eu já vou entrar aqui Porque eu gostaria De falar pra você Deixa só mesmo Ver aqui quanto tempo Já tem Nós estamos com o programa Aí já Bom Acho que dá pra dar Uma palavrinha Veja bem Que eu quero falar pra você Essa igreja Laodiceia É a igreja Dos nossos tempos É o que nós estamos Vivendo hoje Igreja Igrejas adornadas Em ouro Dizendo Eu sou uma igreja rica Tem tantas igrejas Pobrezinhas Igrejas que Às vezes o irmão Vai lá Monta uma igreja Não gostou De estar Na igreja Grande lá Eu já vi Muitos casos assim Às vezes Não está satisfeito Com tudo que está Acontecendo Com aquela igreja Não quer ser submisso Aí monta uma igrejinha Mas o que O que o Senhor Nosso Deus nos diz A igreja De Laodiceia Eu poderia puxar Olha Eu vou falar do meu jeito Como outros pastores Pregam diferente Mas chegando No mesmo consenso E tantos sábios Da palavra de Deus Muitas Meu Deus Eu não poderia Nem estar falando isso aqui Porque eu não sou nada Eu sou pequeno demais Eu sou um irmãozinho Só Sou seu irmão Mas A palavra de Deus Ela O Senhor diz Inde por todo mundo E pregar o evangelho Apocalipse é um livro difícil É o livro da revelação É o livro que você tem Que ter no seu coração Mas a igreja De Laodiceia Ela puxa para os nossos tempos Hoje Nossos tempos As nossas igrejas Que nós estamos vivendo Escreve isto O amém É o Senhor Jesus Cristo A testemunha fiel É o Senhor Jesus Cristo E verdadeira Essa testemunha Que é Jesus Cristo É uma testemunha Verdadeira O princípio Da criação de Deus O Senhor Jesus Cristo Isso ele diz Para a igreja De Laodiceia De hoje A igreja de hoje As igrejas de hoje De 2021 Dos nossos tempos Conheça as tuas obras Que nem és frio Nem quente As igrejas de hoje Não são frias Nem quente Quem dera forças Frio ou quente Porque Tu és morno As igrejas Então o que o Senhor Está falando Da Laodiceia A igreja de Laodiceia A igreja de hoje Tu és morno E não és frio Nem quente Vomitar Tiei na minha boca Que palavra pesada O Senhor diz Não está se agradando O Senhor Como dizes Rico sou Olha a igreja dizendo Eu rico sou Eu estou enriquecido Eu sou rico Eu tenho muito ouro Muito dinheiro Muita grana E de nada Tenho falta As igrejas realmente Falam isso E não sabes Que és um desgraçado E miserável Pobre, cego e nu Parece que está falando Para alguém Parece que está falando Para alguém Mas está falando Em direção Simbologias Métodos Que o Senhor Jesus Cristo Usa E termos que Como se fossem Parábolas Dizendo Para as igrejas Dos nossos tempos De hoje 2021 Aconselho-te Que de mim Com o presouro Provado no fogo E para que te enriqueças E roupas brancas Para que te vistas E não apareça A vergonha Da tua nudez E que unjas Os teus olhos Com colírio Para que vejas Meu Deus do céu Entenda meu amado irmão O que Deus disse aqui É Aconselho-te Que de mim Compre Ouro provado No fogo E que não te E que para que te enriqueças E compres Roupas brancas Para que te vistas Roupas Roupas brancas Porque é a roupa Que é simbologia Você tem que entender E que unjas Os teus olhos Com colírio Para que vejas O que que está acontecendo A igreja não está vendo Não está vestida Conforme as vestes Brancas do Senhor Cubra tua nudez Estão nuas Provavelmente Alguma simbologia Sobre isto aqui Que não me compete Nem entrar em detalhes Porque as vezes Eu posso até falar errado Eu não quero Falar coisas erradas Para você Eu quero falar coisas Então você vai na palavra E leia O que está escrito E peça entendimento A Deus Eu repreendo E castigo A todos Quanto amo Assim diz o Senhor Se põe zeloso E arrepender-te Arrepende-te Seja zeloso E arrepende-te Dessas Maus obras Que tu estás fazendo É o Senhor Jesus Cristo Revelou para João Para não revelar as igrejas Como Deus é onipotente Onipresente Onisciente A primeira igreja Lá nos tempos Da Grécia Do apóstolo Paulo Começou tudo ali Logo após Alguns anos Depois que o Senhor Jesus Cristo Foi crucificado E ressuscitou Todos o viram lá Milagres Muitas coisas aconteceram Logo após Esses tempos Até hoje O Senhor É onipresente Onisciente Onipotente Ele tem todo o conhecimento Ele rege todo o mundo Para Deus não existe tempo O tempo é dele Então Naqueles tempos As sete igrejas Vieram Acalhar justamente Nos nossos tempos E o Senhor diz Eis que estou à porta E bato A você igreja O Senhor Jesus Cristo Diz Eis que estou à porta E bato Por que que o Senhor Fala isso? Porque ele está fora Da igreja Ele não está gostando Está difícil Está ruim o negócio Eis que estou à porta E bato Ele está trazendo Essa palavra Para a igreja Viu? É laodiceia A igreja aqui Tudo que ele está falando Ele está falando Com a igreja De laodiceia Eis que estou à porta E bato E se alguém Alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ou seja O Senhor Jesus Cristo está fora Ele está batendo na porta Do seu coração Da sua casa Da igreja E se alguém ouvir A voz do Senhor E abrir a porta Ele estará com essa pessoa Na sua casa E vai cear com ele E ele comigo Assim diz o Senhor Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono É para nós Agora de hoje Assim como eu venci E me assentei Com meu Pai Que está no trono As promessas de Deus São maravilhosas Nas nossas vidas E o que nós estamos fazendo Gente Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas É profundo Na realidade É muito profundo Este livro É uma pincelada Às vezes a gente Não tem nem como explicar Porque eu posso falar De um jeito Outras pessoas Nem falam de outro Aí complica A sua cabeça Mas entenda A conheção de Deus É necessária Nas nossas vidas Porque às vezes A gente vai de acordo Mesmo sendo Pessoas Servos do Senhor Nós somos falhos Temos Cometemos erros Cometemos muitas coisas Que não agradam O coração de Deus Porque a palavra de Deus Ele nos diz A igreja Dos tempos lá da Grécia Até agora Essa palavra Ela se renova Cada dia Então chegou Chegou nos nossos dias A igreja de Laodiceia E o que o Senhor diz Eis que estou à porta E bato Quando a pessoa está na porta E bate Ela quer entrar Então não importa Que seja na porta Do seu coração Não importa Que seja na porta Da sua casa Não importa Que seja No seu próprio coração Na igreja Porque é assim Que Deus trabalha O Senhor Nosso Deus Jesus Cristo Ele pede autorização Ele bate na porta Ele não é ladrão Nem salteador Que entra pela janela Não Ele com toda educação Ele respeita Mesmo que você faça As coisas Totalmente erradas Ele te respeita Meu amado irmão Ele te respeita A igreja A igreja do Senhor Jesus Cristo Vamos fazer as coisas De acordo Com o que Deus pede Para nós Vamos estar firmes Na palavra de Deus Meu Deus Quantas igrejas Eu já vi tantas Coisas erradas Pregações Imagina assim Então O Senhor Nosso Deus Que Ele diz Se você não fizer isso Não é quente Nem frio És morno Vomitar-te aí Da minha boca Assim diz o Senhor Então a igreja Hoje O Senhor Ele nos corrige Ele diz que Ele nos diz que Nós No caso Salvos Revestidos com vestes Brancas Nos assentaremos Juntos com Ele No trono do Senhor Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que significa isso Pureza Evangelho puro Genuíno Palavra de Deus Presença de Cristo Nas nossas vidas Nos consertando Porque fazemos Vou falar morno Mas não agrada ao Senhor O que Ele nos diz Que se fizermos Estarmos deste jeito Ele vomitar Vomitar É uma coisa ruim E Deus não se agrada Ele diz É uma simbologia O que Deus fala Para nós Então Meu amado irmão Minha amada irmã Nós precisamos Estarmos Fazer uma reflexão Na nossa vida Pastores O Senhor Jesus Cristo Está corrigindo As igrejas Corrigindo vocês Também Corrigindo todo o povo Que Ele ama O povo de Deus Está sendo corrigido Nesses dias Nós estamos Porque nós estamos Fazendo as coisas Tudo errada Quantos pastores De televisão Que só pensam Meu Deus do céu Ele voltará Sim Ele voltará sim Já está breve Jesus Cristo está voltando Quantos pastores Não gosto nem de falar disso Mas quantos pastores Só pensam em ganhar Só pensam em ganhar dinheiro É o que diz a palavra Eu sou rico Estou rico Estou com programa de televisão Estou enriquecendo Cada vez mais Quantos pastores Usando o Evangelho de Cristo Para ganhar dinheiro Sendo que o Evangelho de Cristo Não é dinheiro Que você tem que ajudar a igreja A igreja é séria A igreja que você pertence Você tem que Você quer dar seu dízimo Sim E você quer dar oferta Sim Que maravilha Glória a Deus Deus vai te recompensar Não é objeto de troca Não Você faz por amor Deus com certeza Vai te recompensar Porque você é um servo de Deus Você está muito pouco Preocupado com dinheiro Você está ajudando A casa de Deus Você está ajudando O lugar onde você está Às vezes você tem até um ar condicionado Tem uma poltrona boa Todo conforto Que a igreja te dá O que custa você ajudar Você tem que ajudar Sim É importante Você tem que ajudar Com as ofertas Os dízimos Seja lá como você classifica Mas é importante Você ajudar sim Tem que ajudar A igreja Ela não precisa de dinheiro Não Mas a obra de Deus Precisa dos missionários Que vão aí Na luta Nesses lugares Que nem sabem Nem conhecem Cada um lugar Os missionários perigosos Mas os missionários de Deus Estão lá Pregando a palavra de Deus Se você não vai Ser um missionário Você não está lá Então você contribua Ajudando com dinheiro mesmo Com seus joelhos dobrados Pedindo oração Para aqueles homens de Deus Que estão pregando a palavra É super importante É orando Jejuando Contribuindo E também Você pode ir lá Se não dá para você ir Você ajude Quem está indo Tá bom? Então o que a palavra de Deus Diz é isso Você tem que usar O dinheiro que você tem Com sabedoria A igreja Aí é com o pastor Entendeu? Se ele quer usar o dinheiro Para se engrandecer Igual diz a palavra Nós somos ricos Eu conheço igreja assim Você conhece Também igreja Nos nossos dias Que o negócio deles É dinheiro Não é salvar as almas Levar as almas Para Cristo É totalmente diferente Então quer dizer Uma igreja Que por isso Que o senhor diz Nem és quente Não estás firme No evangelho E nem és frio Outrora seja um dos dois Porque desse jeito Você está sendo morno E morno Não agrada a Deus Porque o senhor Jesus Cristo Diz em sua palavra Que vomitar você Igreja morna Da boca dele Então tome cuidado Para você não ser Uma igreja morna Morna dessa Porque Deus é Unipotente Unipresente Uniciente Ele tudo vê Ele tudo sabe Então cuidado Meu amado irmão Cuidado Minha amada irmã Olha onde você está Viu Vê a igreja que você está Se realmente está Pregando a palavra de Deus As vezes nós somos confundidos As vezes nós não lemos o evangelho E somos pegos de surpresas Então temos que tomar muito cuidado E vamos buscar A palavra de Deus No lugar certo Não estou falando Para você sair da sua igreja Não porque você é a igreja Viu Você é a igreja Só que as vezes você vai para a igreja Você tem que continuar Se enchendo da presença de Deus Até na sua casa Viu Lendo a Bíblia Dobrando os seus joelhos Buscando a Deus Falou Senhor Estou aqui Senhor Cuida da minha vida Senhor Eu preciso de ti Se humilha na presença de Deus Gente Vamos nos humilhar Na presença de Deus Deus ele está conosco Para nos ajudar Para nos ensinar Para nos prepararmos Para que possamos ser salvos E como diz a palavra Ele quer escrever o nosso nome No livro da vida E jamais ele vai apagar O nosso nome do livro da vida Mas precisamos ser corretos Sinceros Obedientes a palavra de Deus Obedientes aos seus mandamentos O Senhor Jesus Cristo Ele morreu na cruz Para nos salvar Para perdoar os nossos pecados Vamos ser sinceros com Deus Vamos ser fiéis A palavra do Senhor Vamos ser fiéis Aos nossos senhores Salvador Jesus Cristo É conforme diz No livro do Apocalipse Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Então é para você também Você é igreja Você tem que ouvir A palavra de Deus Certa Cuidado com homens Homens são perigosos Principalmente agora No fim dos tempos Vê as profecias furadas Que estão aparecendo aí Virou boda agora Profecia furada Que dizem que é de Deus E não é Cuidado tá meu irmão Cuidado é o fim dos tempos Nós estamos no fim dos tempos Que vai nos segurar É a palavra do Senhor Nosso Deus A palavra verdadeira Bom Chegamos ao final Do nosso programa de hoje No próximo vai ter outro vídeo Que vamos dar continuação Viu Vamos dar continuação Acabamos de falar Das sete igrejas E vamos continuando Tá bom É palavra para você Uma pincelada Para você entender um pouco Do que eu estou falando Do que muitos falam Muitos pastores Muitos profetas Estão pregando A palavra de Deus Que maravilha né Importante é pregar Falar da palavra de Deus Assim que todo mundo conhecer Todo povo da terra conhecer O Senhor Jesus Cristo voltará Bom Eu estou terminando Vamos continuar No outro vídeo né Quero agradecer Você por ter ficado Comigo até agora Foi um vídeo grande Esse livro do Apocalipse O vídeo fica grande demais Mas o que eu posso fazer Eu tenho que falar Senão fica Já é complicado o livro né Aí fica meio ruim Para mim Entendeu Mas meu amado irmão Minha amada irmã Muito obrigado Agradeço a você de coração E peço a Deus Que abençoe sua casa Sua vida Sua família Que dê entendimento Para você entender Para você buscar A palavra de Deus Temos que buscar A palavra de Deus Temos que ser quentes Temos que ser quentes Conforme pede a palavra de Deus Nada de frio Nada de morno Mas quentes Na presença do Senhor Nosso Deus Nós somos provados Pelo fogo Então temos que ser quentes E que o Senhor Escreva o nosso nome No livro da vida E sempre esteja lá O Senhor nunca tire Nosso nome Para que possamos Estar de vestes brancas Mediante a presença de Deus E sermos salvos Tá bom Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanterlis Que eu te peço um favor Me ajude Inscreva-se no canal Compartilhe Clica no gostei Que aí O Youtube Nos ajuda também E aí vamos crescendo Tá bom E mais importante Inscreva-se Tá Inscreva-se Clique no sininho Tá Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família Até o próximo vídeo É o Apocalipse O estudo Estudo Vou falar um estudo É uma leitura Uma reflexão Uma pincelada No livro do Apocalipse Tá bom Deus abençoe Tchau tchau gente Tchau próximo vídeo Tem mais dois videozinhos aí Se puder assistir Ajuda a gente Tá bom Deus abençoe Tchau tchau E a paz Do Senhor Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tchau tchau Vida de amor 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 Vida de amor